Essa aqui é a Dona Vera. Alelua! Fala aqui. Chegou antes, trouxe marmita. É a etiqueta, né? É engraçado ela. Então, mãe, aquele ali é o Juninho, meu marido. Olha que lindo. Tudo bom, sobrona? Eu vou até aí, eu vou até aí. É, meu marido. Muito educado ele. Vrá! Matei! Era um mosquito que tava aqui macho. Era um mosquito macho. Bem macho. Bem macho. É, sabe o que tá acontecendo? A gente tamo com problema aqui de mosquito. Muito mosquito. É mesmo, comigo fica sempre o pênis longo. Parou, parou. Opa, deixa eu apresentar o núcleo familiar aqui pra senhora. Entendeu? Essa grande, celicíssima mulher. É, sou eu, Dona Graça, viu? É a graça da casa. Bem, essa aqui é um pouco mais difícil de explicar, mas essa é Brit, minha irmã, né? É a ovelha feia da família. Mas um docinho de gente, não morde, pode dar comida e tudo. Ô, Juninho! Você chegou falando que tava cheio de saudade da tua mulher e eu não vi tu dar um beijinho nela. Beija! 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 Vai, porra! Beija! Ela tá... Que família espirituosa! É, ele é de Oxóssi. E você? Eu sou de Achasse. Se eu achasse homem rico, eu caçava. Eu trouxe aqui uns presentinhos, um pra cada um, eu espero que agrade. Que gentileza, minha sogra não precisava de verdade. Não, 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 não precisava. Então me dá, se não precisa, vai ficar pra mim. Ô, Sonaira, sua mãe está cansada, não é verdade? Ela pode descansar nos aposentos? Ah, eu também acho melhor ela descansar. Vamos? Vai lá, vai lá. Vai pra você. Com licença. Vai lá. Com licença. Toda. Onde é? Olha isso. Aqui, aqui. São duas. As duas tem... Ai, que... O que que você achou dela? Não, gostei dessa mulher, o cão, hein? Olha aqui, Brit, da próxima vez eu vou arrancar o teu cabelo fio a fio na pinça, tá? Eu vou te deixar careca. Ai, que ótimo. Eu vou ficar a cara da Xuxa aqui no seu Paquita. Eu queria ser o quê? Paquita. Vai pro Paquistão, você mulher bomba. Olha aqui, posso falar? Pelo amor de Deus, gente. Olha aqui meu estado de nervo. Estado? Se é estado, não é país. Se é país, nem é continente, se não, nem é universo. O que é isso? Mateus, versículo 7? Não, isso é mapa mundo de geografia aplicada. Será que vocês podem me ajudar? Ah, mamarraia, você tá certa. Eu tô pedindo só pra que colabore. Você tá certa, desculpa, estamos juntos, ninguém solta a mão de... Agora, por favor, calma, mano, calma. Calma! Calma, 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 calma. Que isso, bro? Que isso, Maico? Gente, olha só, vamos manter a calma. Tá. As comidas que ficou com a minha responsabilidade, já tá tudo ok, tá? Só faltam os ingredientes pra eu fazer um empadão. Tá, mas só isso. Tá no tamanho. Aí o que eu tinha pensado, eu pensei, eu falei, ah, não, deixa eu fazer uma comida um pouco mais chique. Sim. Um estrogonofe. Tá, de camarão? Não, sardinha. Ai! Olha só, eu vou lá na vendinha comprar os ingredientes que estão faltando, tá? Tá. Mas, Raim, me tira uma dúvida, vocês estão fazendo bodas de quê? É de velcro. Ah, já falou? Que maravilha. Fravinho! Oi. Deixa eu parar contigo, vem cá. Diga. Tô precisando de uns ingredientes pra fazer um bolo. Ah, tá, farinha, manteiga... E dois ovos. Tem ovo aqui, do branco, tá? Não tem problema, não. É? Então, aquela festinha que vai ter aí, pô, me arruma um convite aí, pô, não chegou nenhum pra mim até agora. Ah, tu quer convite? Claro, pô. Tu chega aqui pertinho, o que que eu vou contigo? Tu quer convite? Então vai ter que me dar teu documento pra eu arrumar uma vaga na minha área privativa, marandro! Tia, se eu perguntar pra Sarah o negócio, que tipo de música assim que a senhora curte? Só pra eu montar uma preiriche pra festa. Sou apaixonada pela música clássica, é uma coisa que, ai, me enleva. Mas quando eu tô assim, relax, eu gosto muito do MPB, eu gosto assim, de Emílio, de Nana... Emílio e Nana moram aqui atrás, né? É. Emílio, eu também adoro MPB. MPB pra mim é tudo, ó. MPB é... Mara Mara Elisa, o Pablo Vittar, Bebeto, Bebeto, porra. Aí é tudo, né? Eu não entendi. Ô, mãe, te esqueçam de falar da Ocione. Mamãe adora! Amor! 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 Essa ela adora. Essa aí você adora. Pode entrar! Isso são modos de falar com o Zorto? Eita, porra! Dá licença! Filhas! Ai meu Deus! Michael! 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 Sai do meu trem! Mariano! Mariano! Porra, cara! É, meu Deus! Eu esqueci! Vem cá! Vem cá comigo! Esse aqui é o Mariano, meu namorado! O quê? Né? Né, amor? Olha aqui! Não, não, não! Meu Deus do céu! Coitado! Guerreiro, hein? Que guerreiro, hein? Gente, gente! Tá um pouquinho tarde, né? Vamos dormir? Vamos, Dudu? Vamos, Dudu? Dudu? Dudu, Dudu, Dudu... Vamos dormir! Vamos dormir, descansar, que amanhã é dia de festa, tem muita coisa pra fazer, não é, Sô Naira? É! Vamos, vamos! 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 Você não vem, meu genro! Já, já, Sogrona! Eu já vou, tá? Eu só vou ficar aqui pra fazer um troca-troca! Hã? Tô falando, trocar uma ideia aqui com o cunhadão que apare... Desculpa! Com licença! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, querida! Olha aqui, eu sou a palhaça! Tu não vai ficar de fogo nesse coisal lá fora, hein? Calma, calma! Vem, Mariano, vem, Mariano, que no caminho eu te explico! Venha! Se eu precisava fazer isso, Lafon! Calma! Vem aqui que tu toca um pouquinho! Mariano, eu te peço mil desculpas, foi horrível! Olha, eu não sei nem explicar, sabe? I don't understand, Michael! I don't understand também, mas... Tá, eu vou te explicar, presta atenção! O Michael tem que se fazer de bofe pra poder salvar o casamento da nossa irmã, é isso! Ponto! Eu tô vivendo o pior dia da minha vida, não aguento mais fazer esse teatro, Mariano! Para, viado! Foca no estojo de maquiagem que a Marraia te prometeu e vai! É verdade, Brity, isso é... Fota com ela, vai lá dormir com a tua esposa que ela tá esperando! Eu não vou dormir com ela mesmo! Ah, não vou! Posso falar contigo rapidinho? Pode! Tu beija gostoso, né? Aqui! Se quiser me beijar de novo, se tiver de bobeira... Tá boa, viado! Michael, aqui, ó! Brity, te beijar uma vez é acidente, duas vezes é suicídio! Quer amanhecer boiando nessa piscina, quer? Meu Deus do céu, mãe! Vamos parar com esse fogo nesse rabicó, pelo amor tava cochilando! Para, mãe! Eu só tô aqui conversando com o meu príncipe! Então, aqui, ó! Príncipe, pode ir embora, que a princesa vai ficar lá bolso! Vambora! Famoso amigo do Scooby-Doo! Pabro! Fala comigo! Ô, Pabro! Ô, Pabro! Êêê, Pabro! E aí, tudo bem? Vinha aí? Ô, Pabro! Dá um salsichão aí! Salsichão? Quer o quê? O tradicional ou o difumante? Difumante não, né, Pabro? Tu quer falar defumado! Não, difumante, que eu deixei cá dentro do cinzeiro ali atrás, aí eu só tirei... É tu, Pabro! É, eu quero não, me dá um comum mesmo, tá quanto? Cinco! E pra mim? Esqueceu que eu sou a noiva da quadrilha? Tem que ter desconto! Então é sete! Caraca, Pabro! Ô, meu Deus, me dá um salsichão aí, tô cheio de fome! Ah, cheio de fome! Você tocha que eu vou dar boi pra tu? E tocha com você? Caraca, eu não sei se tua irmã não tem vantagem nenhuma! O que é que é isso? Isso o quê? Ih, eu faço descontaço pra minha irmãzinha, claro! Jura! Só vem comigo aqui dentro, vem cá, bicho! Cadê a bichinha do irmão que vai ganhar desconto? Ai, pabro! Boa tarde! Opa! Pra algum acaso vocês viram aqui alguém vendendo salsichão na festa, não? Pô, vi não, hein? Vi não! Olha aí, pegou! Ninguém erra! Pegou! Aí, peixão! Peraí, pega cá, pega cá! Opa! Peraí que eu tenho que ver o número pra ver o prêmio que você vai ganhar, tá entendendo? A gracinha, ele pescou! Ah, ele pescou o 15! É, pescou o 15! Que barato! Vê o prêmio! Vê o prêmio! Vê o prêmio aí! Vê o prêmio! Ah, vamos ver! Um pano de prato! É pano de prato! Ah, que sacanagem! Paguei 10 reais na pescaria pra pegar um pano de prato! Ué! Comprei um brilho! Tá usado na graça! Tá usado! Querido, o pano de prato é uma coisa ótima! O utensílios domésticos! Mas se você quer uma coisa melhor, querido, então você tem que pescar piranha! Mas aqui é tudo igual! Qual aqui é piranha, por acaso? Tá vendo aqui é piranha, hein? Só que é piranha! Olha na lata na minha frente, cara! Você namora comigo sabendo que eu sou piranha! Você fala na lata, é isso? Piranha também ama, piranha também chora! Toma, leva, leva! Pega o seu paninho aí! Eu vou lá pra festa do Conjun, que deve estar muito melhor do que essa porcaria aqui! Eu tô cagando! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, pá, porra! Eu, hein? Vai, pá, porra! E na ré! E na ré! E na ré! E na ré! Alelu! Oiê! Oi, gatinho, tudo bem? Você acaba de ganhar uma mensagem do Correio do Amor! Quem te mandou foi Maiko Marrone Jackson! Vou ler! Olá! Te acho um gato! Te fazia agora! Aqui mesmo, deitado nesse momento! Vem! Meu telefone é... Deitadinho na relva! Te esperando, Maiko! Nossa, você tá todo pintadinho, né? Poxa, olha a minha cabeça! Eu esqueci total de me pintar! Você não quer ir lá dentro e me dar uma pintada? Gente, comecei tão rápido! Eu ouvi o Prisci assim! Olha aqui, ó, futa! Olha só, futinha! Pode rir! Ah, futinha! Ai, desculpa! Olha aqui, futinha! Tá dando de lado, dando de frente, dando de... Por que que tem que ser tão sério? Não é policial! Tá vendo que se tem uns homens aqui? Tem alguma merda, porra! Você não tá entendendo, porra! Desculpa, Maiko! Com certeza, depois de me inventarem esse condomínio aqui... Toda hora parece uma merda! Eu tenho certeza que é alguém desse condomínio! Caraca, compadro! Pô, quase deslocou meu braço! Querido, ó! Tô namorando agora! Acho que eu preciso dos meus braços na hora do sexo! Tá bom, Brito, ó! Toma aqui! Fica com o salsichão todo pra tu! Pode comer! Quê? Pabro! O que que tá acontecendo? Que acho que era fora, tu não tava querendo nem me vender direito! Agora tá querendo me dar! É que tu é minha irmãzinha, boi! Nossa, amor! Ai! Perdi até o fôlego! Tava te procurando já tem um tempão de cetarro! Eu tava aqui! Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina! Aí, achei que eu ia ficar rico, milionário! Que o prêmio era um milhão! Só que era um milhão cozido! É! Eu fui trouxe! Prouxe a comer, ó! Ah, amor! O que 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 eu não vou querer, não? Aqui! Pabro me deu salsichão tudo! Mentira! Tu quer um? Quero não, eu não posso comer salsichão não, Pabro! A última vez que eu comi o chachichão, eu dei um problema no estômago, o menino tomeu um pó de salsichão, que eu compus até uma música! Ah! Você tá preparado pra ouvir? É assim, ó! Ai, que dor! Que mexe com minha barriga e me deixa assim! Caetano Veloso até pegou ela! Viu só! Bebeu muito! Viu só! Salsichão não! Devo tirar a coisa aqui! Quer que eu corte isso aqui? Quer que eu corte o bicharia? Ui! Ui! Levanta, o curupiano! Apa, porra! O que é isso? Feste tá rolando! Feste tá rolando? Eu chilei aqui do nada! É, pode prender esse daqui, ó! Por quê? O meliante que tá portando o salsichão é ele? Não, portando excesso de feiura! Tá! Ai, não é isso! Você é bonita, né? Ô, Putinha, para de rir! Você tá com autoridade aqui! Desculpa! Alec, tu tá recebendo currículo? Eu tenho um filho meu que tem muito jeito pra policial. Não sei qual, mãe! Você, ó! Vive correndo atrás de vagabundo? É verdade! Ô, minha senhora! Nós vamos precisar dar uma olhadinha nessa geladeira da senhora aí! Então, olha, querido! Se tá precisando, você pode olhar! Obrigado! Só não vai pegar minha água, porra! Que tá soltando! Não pega a água dela, não! Aliás, o único crime que você vai achar aí é a garrafa vazia de água, porque o putão do Moreira, meu marido, olha, não faz nada! Nem encheu uma garrafa de água! Eu encho sim! A porra do meu saco, puto velho! Gente, a polícia tá na casa! Queria agradecer a compreensão de todo mundo, pedir desculpa pelo transtorno, pelas palavras aqui, a pronunciada. Se virem algum vendedor de salsichão aí, não deixem de nos comunicar! Ai, 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 ai! Ai, mãe, ai, mãe, tá muito... Ai, porra! Porra! Ai, porra! Ai, porra! Ai, porra! Ai, porra! Olha, gente, sabe o que eu fiz? Eu comi todos os salsichões que o Pablo tava vendendo aqui na festa! Salsichão? Calma! Ih, rapaz! Agora você vê! Eu sou o Pablo! É... Não compro mais nesse fornecedor, não! Isso aí é cheio de salmonela, coisa ruim! Teste preso! Roubo e venda de mercadoria roubada! Calma, meu irmão! Calma, meu irmão! Calma, meu irmão! Calma, meu filho! Que isso, que safado! Ô mãe, tu lembra? Quando meu pai te deixou e foi embora com a gerada, tu foi pro bar e foi afogar suas mágoas! Não adiantou de nada, né, Brix? Eu fui afogar na água procurar um homem decente, e larguei-me assim que eu tenho moreira, brocha! Ô, Gracinha, ô, Gracinha! Abaixa esse som! Desliga esse som! Isso tá uma loucura! Ô, Graça, ô, Graça! Os vizinhos do prédio tão reclamando! Olha, eles estão revoltados, hein! A vizinha do edifício diz que a gente é igual berrante, só serve pra gritar! Que curioso, né? Porque a vizinha, quando pega o berrante do marido dela, ela só serve gritar aí! Nossa, cara! Que isso, Graça? Aê! Sentir inveja aí! Quer dizer que ao invés de tu ficar em farão da mulher, quer dizer que tu vai fazer sexo também! Porque o marido dela não me dá bola, hein! Que isso! Ela fala na lata! Ô, Gracinha! Parar de show, porque no último baile funk que teve aqui na comunidade, eu vi você e o Moreira berrando a besta! E o Moreira chamando o seu nome! Oh, Gracinha! Oh, Gracinha! Oh, yeah! Peraí, peraí! No último baile que teve aqui, eu estava no Centro Médico! Quem é que estava no nosso quarto, Gracinha? Era o gemidão do Zap! É que agora o gemidão é personalizado! Aham! Olha só, o pessoal está se juntando para acabar com o nosso baile da comunidade, hein! Quê? Acabar com o baile? Acabar com o baile? É, vocês não estão sabendo, não? E, Graça, o que está acontecendo? Você não está mais lá no grupo do Zap? Quero, porra! Tu trocou a porra da senha do wi-fi, eu vou roubar de quem, ô, porra! Pelo que parece, nosso querido baile está perto do fim! Então lembra muito você, né? Querido? Não, perto do fim! Ah! Ela... ela vê a roça! Ele gosta, ele se diverte, se diverte! Olha, na verdade eu estou chateadíssima, sabe o que é? Porque a única coisa que eu estou bolado com esse baile acabar, tem duas coisas que acabam a chubaquira, é o Baby Shark e o baile funk. Ela adora, a gente já desceu, eu peguei e ela estava aqui, ó. Rasta, rasta... Cavalona dela. Não, vou cortar o Baby Shark dela, né? Não pelo Baby Shark, a maneira como ela está conduzindo a dança dela, porque ela está dançando muito sexualizada. Ah, que absurdo, hein? Que absurdo! Você, Graça, que mulher é essa? Você já tinha 13 filhos? Como é que você teve coragem de ganhar outra? Foi sorteio do Insta. Quê? Querida, eu fui no direct e fui, ó. Esse não, esse quero. Esse não, mamãe mandou esse daqui. Mentira, cara. Para de uma dançada, mãe. Agora falando sério, eu estou preocupada que esse negócio do baile acabar, hein? Não, agora que a gente conseguimos ganhar dinheiro vendendo cerveja no baile, o baile acaba, como é que a gente vamos garantir a comida lá nas panelas dentro de casa? Não, como é que a gente vai garantir os homens dentro de casa, né? Como assim, Graça? Não, espera aí que eu vou te explicar. Não fica nervoso, não. Papai, deixa eu te chorar. A mamãe está o quê? Cobrando os pessoal para usar o banheiro lá de casa. Ah, não. Para com isso. Para com isso. Você está vendendo o banheiro para os outros. Você quer tirar vantagem em tudo, Graçinho. O que é isso, Graçinho? Só não acho vantagem em você, né? Agora, o banheiro, eu estou cobrando, mas quando ele chega lá, o resto é de graça. Ela fala mesmo, hein? Porra, ele quer ouvir as merda e ele ainda tem o painário. Você fala da minha lata. Vamos para dentro. Ah, porra. Ah, você fala demais, tá? Ah, falo mesmo. Tu não faz porra nenhuma, a gente tem que falar. Eu faço o quê, amor? E você não devia falar isso aqui no meio da massa? Ah, que tinha falado no meio da massa? A massa tem que saber que é brocha, porra. Assim você me expõe, tá? Ah, tem que expor mesmo. Tu não expõe a porra dura. Tem que expor que é mole. Eu exponho, sim, amor. Porra, vai pra porra, morena. Para comigo. Porra, não vou discutir na frente dos vizinhos, não, porra. Tá bom, então entra. Ele não tem que saber na nossa vida, não, porra. Ah, é. É assim que eu quero ver. A Marraia, lembrou que tem mãe ou tá faltando gás na tua casa? Mãe, Marraia e Sonara hoje vieram almoçar com a gente, programinha de família. Que legal. Muito ótimo pra elas que estão comendo de graça, né? Aliás, cadê meus potes? Que depois acaba no almoço, aí fala lá, vou levar um peijãozinho pra gente comer mais tarde. Eu trouxe. Cadê? Eu quero ver todos. Tinha por volta de sete a oito potes. Tá aqui, ó. Um. Tá, conta, conta, conta. Eu vou contar. Dois. Tá lavado. Três. Serenizado. Quatro. Cheirozinho. Cinco. Esse, ó. O que adianta? Acho que o que adianta um pote sem tampa. Um pote sem tampa é igual o pênis do Moreira. Só serve pra ficar guardado. Calma. Me economiza aí desses detalhes. Detalhe aí. Não, me economiza vocês. Porque quando você vier, vem a você, que é minha filha. Não tem que ficar sustentando minha filha e mais a... Mãe, para de mesquinharia, mulher. Que coisa feia, mãe. Coisa feia é a Brit. Mesquinharia eu tenho que fazer porque eu estou economizando... Não sou santinho, Brit. Eu só fui o melhor ator. Olha aqui, ó. Eu estou economizando, querida. Você já viu o preço da carne? Eu discuti com a Jocelene ali embaixo, que é a manicure, que ela me tirou um bife e falei, me dá. Vou levar. Tá satisfeita? Devia colocar na boca a tampa. Ah, filha, você é a filha que eu mais amo. Ai, que saudade da minha filhinha. Um cheirinho de peixe na mão. Cherelete, moleque. Olha, vai ser... Se higieniza, moleque. Gente, vamos parar de ser bacana na área da comida com a falta de respeito. É. Menina, vem aqui. O quê? Cacete. Olha aqui, juta a panela aqui. Lindas, conta pra gente, como é que está a vida lá, hein? No conjunto habitacional. Estão curtindo? Boa bafão. Chegou vizinho novo, quer proibir o baile funk. Está fazendo um abaixo assinado. Eu vou assinar. Você vai o quê, ô? Vou assinar. Se fosse aquela mulher da MPB, mulher pochete, aí tu coisava, né? Aí tu... É. Se fosse mulher pochete, se fosse pago velcro, se fosse ciga bem caminhoneiro axé, porra zaranha do rock, assinava.